Quarto, barrido e arrumado Quartinho, deixa eu mostrar pra vocês o que eu mudei aqui Olha onde eu botei minha máquina Em cima da mesa que ficava o computador Ficou super bom, gente, super confortável Olha que legal E aí a mesa voltou pro lugar onde ela ficava Que deu só pra corte, pra corte, pra desenho, né? Tô com uns projetinhos aqui, ó Hoje eu quero ver se eu faço mais umas coisas em relação a isso Eu esqueci de comprar o feltro vermelho O begezinho e o branco Mas eu acho que a semana que vem eu vou ao centro de novo E aí eu vou dar uma olhada nisso Mas por enquanto é isso aqui Eu vou fazer com o que eu tenho Aqui eu quero fazer umas arvorezinhas Eu vou pegar o desenho na internet Que eu não tentei desenhar, mas não ficou muito bom, não Olha, minha árvore desenhada à mão livre Ficou bem feinha Mas eu vou procurar mais ou menos por aquilo ali E é isso aí Fora aquela montuação Que é a roupa de inverno Tudo ali é roupa de inverno A mala, tudo, ó Tudo roupa de inverno O colchão de solteiro que a gente guarda Quando vem alguém Aqui tá mais ou menos organizadinho Coisa de Natal Aqui dentro é todo o meu material Que eu tenho Folha, caderno, livro de inglês Ali algumas caixas que eu guardo Aqui o balcãozinho Que dá uma bagunça Aqui que eu tenho que arrumar Mas são coisas assim Meu peso de porta Que isso aqui eu acho que vou dar de presente pra alguém Deixei aqui separado pra isso E o templo lá fora Tá lindo Olha o céu Não tem vento Não tem chuva O sol tá querendo aparecer Pode ver, ó Tá lá na casa da vizinha, ó Bem fraquinho Ó a Guaíba Tá vendo? Lá, ó Lá ali é o Guaíba Aqui é o céu E essa partezinha aqui É o Guaíba Bom dia Quinta-feira Agora eu vou arrer a escada Vou arrer toda a minha escada Vou lentar lá embaixo E é isso Até daqui a pouco Olha que lindo, gente Eu mudei a minha ripsalis E ela tá com Coisinha pra dar flor, ó Olha aqui, ó Aqui, ó Olha ali Ó Eu mesma botei prego aqui E tá bem leve Agora vamos ver Se vai ficar linda Eu tô com toda ela aqui E essa outra Que eu mudei pra cá Então vamos ver agora O que que vai acontecer, né E ela tá cheia de brotinho, ó Olha só Os galinhos novinhos A raiz é grossa É bonita Ah, muito Eu não quis fazer o processo De mudar Eu tenho mostrado muito isso Então Eu tenho que tirar A orquídea lá E eu vou botar pra cá Mas antes eu tenho que Serrar aquele tronco Lembra que eu falei do tronco? Então é isso Tá muito quente Mas diz que vai vir muita chuva Então a gente tá no aguardo Até daqui a pouco Resolvi comer uma cumbuquinha de feijão Fiz hoje Tá assim Delicioso Olha que bonito Olha só Muito bonito Olha a suculenta Que a minha vizinha me deu Ai, ela é um amor Ela é muito querida Minha vizinha Olha que coisa mais linda Ela é um verde Com umas pintadinhas Amanhã Amanhã de repente eu filmo Com mais calma Pra vocês Com Com mais claridade E aí eu mostro Com mais jeitinho Era só pra finalizar O vlog mesmo Tá bom? A gente se fala amanhã Se cuida E fiquem com Deus Beijo Bom dia Sexta-feira E como eu já tinha Falado pra vocês Comentado Que ia chover Vai chover Sexta Sábado E domingo Um pouco menos Mas hoje E sábado É essa quantidade De chuva Muita chuva E E eu vou descer agora Já Já Arrumei aqui O meu quarto Só deixei a minha Deitadinha lá Quieta A ponta da cama E Não tem muito O que fazer, né? Eu quero ver Se eu faço hoje Olha só que bonitinho A arvorezinha Eu peguei uns moldes Na internet Estrelinha Aqui Aqui é um bonequinho De É um biscoito, né? É gingerbread Gingerbread É o biscoito De gengivre E Luvinha Ó Luvinha E aqui Um papai noel Então essas coisas Que eu quero fazer Eu já fiz os Papatinhos Mas eu quero fazer mais Que eu quero fazer Conjuntinhos De cinco peças Pra Pôr lá no No Instagram E é isso Eu vou descer agora Que eu vou Fazer minhas coisas Aqui embaixo E A casa toda organizada Eu só não vou Passar pano hoje Porque Não tem necessidade, né? Tá Não vou molhar o chão Por esse tempo E aí De repente Se mudar Olha isso Aí eu tenho Então Eu vou ver meus vídeos Agora Ver me assistir As pessoas que eu gosto Já comecei um outro Suplá Já fiz três, ó Deixa eu mostrar aqui Peraí Ó Ó Já fiz três Um Dois Três Ficou muito bonito E aí Ontem de noite mesmo Eu já comecei mais um Então eu acho que Eu vou conseguir fazer Mais um Tem bastante linha ainda, ó E é isso Por enquanto A gente se fala daqui a pouco Gente Bom dia, gente Bom dia Hoje é sexta-feira E Chovendo muito Como a gente já tinha Como eu já tinha comentado Com vocês E Eu botei com essa quinta Que já abaixou A temperatura um pouquinho Fica meio geladinho Assim Como eu já falei pra vocês Eu não vou Nem passar pano na casa Eu vou limpar Depois do meio-dia Depois que eu almoçar Eu quero limpar Já passar um pano Nos meus armários Da cozinha Que amanhã eu ia fazer compras Então eu quero dar uma limpar Nos meus armários E se eu tiver coragem Eu quero ver se eu puxo Aquele armário do lado da pia Se eu fizer isso Eu tô até com medo De mexer na gloria Eu vou mostrar A realidade Pra vocês Eu vou mostrar Realmente Como é que está Porque ele é um canto Muito úmido E eu acho Que ele tá todo mofado Então depois a gente Vai descobrir Vamos descobrir juntas Se eu resolver mexer Eu vou gravar pra vocês Vou trazer vocês Junto comigo Tá bom? Até daqui a pouco Gente Eu acho que é um cedum Eu acho que é um cedum Pelo formato Da folha Pelo jeitinho Isso aqui tem esses rajados Tá vendo? Olha esse aqui Olha esse rajado aqui Que lindo Deixa eu levantar um pouquinho aqui Olha ali Se alguém souber Eu vou gravar eles Durou Durou mais ou menos Deu dois meses Claro que eu botei um pouquinho Do tapetinho de crochê Esse foi uma das primeiras peças Que a minha sogra me deu Deixa eu encostar um pouco a janela Que tá chovendo aqui Desconsidere essa pia Desconsidere essa pia Tive que limpar a ouvida Do fogão Que quando eu puxei o fogão pra cá Eu vi que tinha o feijão cozinhou E ficou todo aquele vapor A mesma coisa com a chaleira Olha o estado da chaleira Mas agora depois do almoço Quando eu for limpar tudo aquilo ali Aí eu já limpo a chaleira A bule e tudo E aí o chão tá assim Aqui eu deixei o mesmo tapete que tava Assim que eu fiz um tapetinho Com o resto de amostra De carpete Essas coisas Uns tecidinhos assim E aí eu boto A gente tira coisa da geladeira Às vezes pinta E aí é só Tá tudo ok Tá bonitinho Botei a mesa de vidro lá Botei meu Meu manturi bonito lá Tá com cheirinho bom Olha como que tá Minha calanchói Tá chegando no final da florada E em seguida Começa a nascer outra Tá vendo Ó Aqui ó Eu tentei fazer uma limpeza nela Tirar isso daqui E Porque ela tá bem bonita Tá cheia de florzinha pra nascer Ó Então é isso Agora eu vou dar uma descansadinha Vou terminar ali a área Que eu só já Já tinha varrido E eu disse que ia varrer a casa E como aqui é coisa É verdade Não é mentira Não varri não Não foi preciso A água nem ficou Chegou a ficar suja Eu achei que fosse preciso Mas não foi Eu vou varrer só a área Porque daí eu não vou passar pano na área Então por enquanto é isso gente Olha só Já esvaziei o armário Agora eu vou botar o produto aqui O meu A minha misturinha E vou deixar agindo Porque ainda é cedo Então vou deixar Porque tá bem sujo Tá vendo Dá pra ver aqui as marcas Ó Ó Aqui tá bem sujo Então vou deixar agindo E depois eu venho e limpo Vou limpar esse armário Antes de limpar a minha louça Olha como tá sujo Isso aqui Aqui ó Olha a sujeira Então eu vou começar a limpar Isso aqui primeiro Eu já deixei de molho A parte de baixo ali E Deixa eu botar essa boquinha A lá perto Já deixei Tá bem molezinho Ó Vai sair bem fácil Essa sujeira toda Eu não vou mostrar tudo pra vocês Porque eu já mostrei várias vezes Né Como é que eu faço Então Eu só vou Aqui tá cheio de produto Aí eu vou limpando tudo Passando tudo Por cima Eu limpo primeiro por dentro Depois eu vou A forrinha Tudo E Vou pegar tudo Aqui nessas partes aqui Não é sujeira É que a tinta tá saindo Aqui também tem Aqui Então vou ter que Reprimpar isso Mas aí tem que ser mais pro verão Acho que agora já deu Agora eu vou enxaguar E aí vou deixar dar uma secada Nisso aqui Pra depois eu boto as coisas no lugar Então Por agora é isso Beleza né Vê tudo limpinho Arroguadinho Organizado Ali eu vou encher tudo amanhã Isso aqui eu tenho que botar pra baixo Ali onde eu guardo as comidas que sobram Que eu não encho nos potes E eu vou limpar essa bancadinha Que eu tenho aqui Que eu tenho que limpar também Né Depois eu vou Ó Já lavei praticamente toda a louça Já lavei Já se queima aquela parte Já lavei essa Porque eu preciso do espaço Pra limpar este balcão aqui Então por enquanto Eu tô limpando esta bancada Ó Com um pedacinho de bombril Ó É como se fosse uma fórmica né Ela é um compensado Mas tem esse forrinho aqui Assim Que encarde Assim Que é uma beleza Muito Encarne muito 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 Então é isso que eu tô fazendo Já limpei fogão Já lavei Já lavei meu bule Já lavei a chaleira Tá tudo limpinho E eu tava pensando Aqui comigo Com meus botões Que Eu não vou mexer Nesse balcão Do lado da pia O dia tá muito Estranho assim Então esse balcão aqui Ó Que é a pia né Esse aqui eu não vou limpar hoje Até comentei no vídeo Que se eu fosse limpar Eu ia mostrar pra vocês Mas como eu não vou limpar Eu não vou mostrar Já lavei Esse pote Eu lavei hoje Deixei limpinho Pra botar as Coisas da massa Esse pote Eu sempre deixo aqui Pra botar pão Esse aqui é o pote Da farinha de Mandioca Que a gente De temperada Que a gente coloca ali E agora então Eu vou secar Essa louça aqui E vou Passar um pano Essa pia E vou baixar Tudo isso aqui Parte por parte Pra poder Limpar Até daqui a pouco Limpei aquela parte Já coloquei No lugar Agora vou limpar Essa Os copos Estão todos aqui Hoje eu não vou Lavar os copos Eu vou deixar Pra próxima vez Porque tá tudo limpo Aparentemente Tá tudo limpo E o que a gente Tá usando A gente sempre passa Uma água antes Porque como fica exposto A gente sempre passa Uma aguinha Troquei algumas coisas De lugar Acho que ficou Um pouco melhor Aproveitamento melhor Então Vambora limpar Terminar de limpar Esse balcão Organizei diferente Aqui Ficou menos copos Tirei só dois pequenininhos E botei aquele lá Pra cima E consegui espaço Pra pôr aqui As canecas E os copos E lá Ficou um pouquinho Mais de espaço Que ainda dá pra pensar Alguma coisa Mas tá bem organizado Pia ok Fogão ok Então aqui Tá tudo limpo O chão já tinha limpado Amanhã Agora só vou passar Uma vassoura aqui Pra tirar alguma sujeirinha Que tenha caído E aí eu vou descansar Um pouquinho E aí eu vou descansar E aí eu vou descansar